Todo aquele ambiente materno pode determinar a saúde dos genes do bebê de vocês? Aqui vai ser muito importante a gente escolher os melhores alimentos para participar da nossa rotina no dia a dia. Eu trouxe para ilustrar um prato com todos os grupos alimentares que eu comentei com vocês para justamente a gente acertar aqui o que seria ideal a gestante consumir durante todos os trimestres da gestação. Primeiro vai ser o grupo dos carboidratos. Que pode ser apresentado, por exemplo, pelo arroz, mas também nós teríamos essas opções de carboidratos. Aqui seria muito importante escolher um bom carboidrato. Quando eu penso num bom carboidrato, ele tem que ser uma fonte de fibra e também rico em vitaminas do complexo B. Todo alimento que passa por um processo de refino vai perder tanto vitaminas do complexo B como também as fibras. Por isso que nesse arrozinho branco aqui o ideal seria eu colocar, por exemplo, um pouquinho de gergelim ou salpicar um pouquinho das oleaginosas para poder fazer com que esse arroz tenha aí uma melhor absorção. Além disso, fora os carboidratos, tem um grupo fundamental que é o grupo das proteínas. Que também é importantíssimo para favorecer o crescimento do feto. Então eu escolhi um frango, mas aqui qualquer proteína seria importante. A carne bovina, a carne de porco, desde que eu saiba a procedência. Os peixes de águas geladas, porque além dele ser uma fonte proteica, ele também é fonte de uma gordura essencial, que é o DHA. E além disso, eu não posso me esquecer do ovo, porque o ovo além também de ter uma quantidade adequada de proteínas, ele também tem uma vitamina que se chama colina e é essencial para a formação cerebral dos bebês. E por último, nós temos também as folhas verdes escuras. Que são fontes riquíssimas de vitaminas e minerais. Aqui eu posso incrementar também com beterraba, com cenoura, com tomate. Quanto mais variado for, melhor. Uma dica, se a paciente de repente é vegana, se ela é vegetariana e ela não consome proteína animal, ela pode consumir a proteína vegetal, nesse caso representado pelo feijão. Mas aqui também poderia ter o grão de bico, a ervilha, a lentilha, como uma fonte proteica vegetal, rica em ferro, não M. E se eu trabalhar com frutas com teor adequado de vitamina C, eu potencializo a absorção desse ferro. E com isso, eu acabo tendo uma alimentação bem equilibrada e variada, para poder fornecer uma quantidade adequada de vitaminas e minerais para o bebê.